No coração da fé e da devoção, dia 2 de fevereiro é marcado pela celebração do dia de Nossa Senhora dos Navegantes. Hoje nos reunimos para homenagear e rogar por sua intercessão, pois a sua poderosa presença é o farol que ilumina os nossos corações. Que neste dia sagrado possamos nos apegar à esperança e à fé, confiando em Nossa Senhora dos Navegantes para nos levar a portos seguros e abençoados, onde a paz e a serenidade nos aguardam. Em sua honra, proclamamos com fervor a nossa devoção e gratidão, sabendo que sob a proteção celestial nunca estamos perdidos, mas sim navegamos com confiança para um destino de amor e redenção. Queridos irmãos e irmãs, sejam muito bem-vindos ao canal Orações Milagrosas. Conheça as orações mais poderosas e receba elas por escrito em seu celular. Clique no link que está fixado no primeiro comentário e veja como. Sinta-se convidado a fazer parte da nossa comunidade de fé em Deus e inscreva-se em nosso canal, para não perder nenhuma outra oração milagrosa. A cada dia chegam inúmeros testemunhos de pessoas que conseguiram os seus milagres através das orações do nosso canal. Então faça parte você também e volte a acreditar que milagres existem e podem se realizar em sua vida na presença de Deus. Também clique no botão curtir, para que este vídeo alcance mais pessoas e abençoe mais vidas. E compartilhe esta poderosa oração com todos que você ama, pois quem compartilha o bem, sempre recebe de volta, multiplicado. Agora, respire fundo e vamos começar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó Virgem Maria, Nossa Senhora dos Navegantes, neste dia de celebração e devoção a Ti, elevamos os nossos corações como a estrela do mar, a luz guia dos navegantes e a protetora dos que se aventuram pelas águas profundas deste mundo. Com humildade e gratidão, nos dirigimos a Ti, Rainha dos Céus e Mãe de Misericórdia, confiando em Tua intercessão e amor maternal. Nossa Senhora dos Navegantes, Tu que estendes o manto da Tua proteção sobre todos os que enfrentam as incertezas e desafios do oceano, pedimos que estejas conosco em todos os momentos de nossas jornadas. Tu que conheces a vastidão das águas e as tempestades que podem surgir, guia-nos com segurança através das águas agitadas da vida. Ajuda-nos a encontrar o caminho, a navegar com coragem e a superar todos os obstáculos que possam surgir em nosso percurso. Mãe carinhosa, Nossa Senhora dos Navegantes, olha para os marinheiros e pescadores que diariamente enfrentam os desafios do mar. Protege-os de todas as tempestades, acalma os ventos furiosos e concede-lhes segurança e prosperidade em suas empreitadas. Abençoa as Suas famílias que esperam ansiosas pelo Seu retorno e concede-lhes força e esperança durante as longas ausências. Nossa Senhora dos Navegantes, neste dia também queremos lembrar de todos aqueles que de uma forma ou de outra se sentem perdidos ou aderiva em suas vidas. Conforta-os com Tua ternura maternal, orienta-os para o porto seguro do amor de Deus e ajuda-os a encontrar o rumo certo para as suas almas. Nossa Senhora dos Navegantes, estrela do mar, como Mãe amorosa, pedimos que intercedas por nós junto a Deus Pai. Implora-lhe que nos conceda a graça da fé inabalável, da esperança constante e do amor verdadeiro, que possamos seguir o exemplo de Tua vida santa e sermos fiéis discípulos de Teu Filho. Nossa Senhora dos Navegantes, em nossa devoção a Ti, renovamos a nossa confiança em Tua proteção e amor. Continua a ser a nossa guia nas águas incertas da vida. Ilumina nossos caminhos e nos conduza ao porto seguro da eternidade. Aceita nossas súplicas e preces, ó Virgem Santíssima, e interceda por nós diante do trono de Deus. Nossa Senhora dos Navegantes, rogai por nós, agora e sempre. Ó Nossa Senhora dos Navegantes, neste dia especial, elevamos os nossos corações com devoção e fervor, reconhecendo a Tua bondade e o Teu amor materno, que se estendem a todos os que dependem das águas e enfrentam as incertezas da vida. Nós Te suplicamos, Mãe Celestial, que estendas o Teu manto protetor sobre aqueles que se dedicam à pesca, aos marinheiros que singram os mares e aos viajantes que buscam destinos distantes. Protege, ó Virgem Maria, os valentes pescadores que diariamente enfrentam as águas traiçoeiras em busca de sustento de Suas famílias. Concede-lhes sabedoria e discernimento para conhecerem os melhores lugares de pesca e que retornem aos Seus lares com Suas redes cheias e Seus corações repletos de gratidão. Olhe com amor, Nossa Senhora dos Navegantes, para os marinheiros que enfrentam as tempestades e ventos furiosos enquanto navegam pelos vastos oceanos. Guia-os com a Tua luz divina, iluminando o caminho e mantendo-os a salvo de perigos ocultos. Concede-lhes coragem diante das adversidades e alegria na certeza de que a Tua proteção maternal os acompanha. Para todos os viajantes que buscam novos horizontes, pedimos a Tua bênção, ó Estrela do Mar, que Suas jornadas sejam seguras e que encontrem a paz e a serenidade em cada destino. Livra-os de acidentes e obstáculos que possam surgir em Seu caminho, para que possam retornar ao seio de Suas famílias com histórias de aventuras e experiências enriquecedoras. Nossa Senhora dos Navegantes, rogamos a Tua proteção especial em todos os momentos de transição e mudanças em nossas vidas. pedimos que nos conceda a graça de navegar pelas águas da mudança com confiança e serenidade, para que não enfrentemos águas turbulentas ou tormentas devastadoras, que a Tua presença constante nos oriente quando nos sentirmos perdidos e que possamos encontrar segurança em Tua guia amorosa. Mãe amável, Nossa Senhora dos Navegantes, confiamos em Tua intercessão poderosa e no Teu amor maternal. Aceita as nossas súplicas e preces e protege todos os que dependem das águas e enfrentam os desafios da vida. Continua a ser a nossa estrela do mar, a nossa luz e refúgio nas horas de aflição. Nossa Senhora dos Navegantes, rogai por nós, protegei-nos em nossas jornadas e guiai-nos em nossas mudanças. Ó Nossa Senhora dos Navegantes, em humilde gratidão, dirigimo-nos a Ti mais uma vez, reconhecendo todas as bênçãos que derramaste sobre nós e sobre todos os que confiam em Tua intercessão divina. Tu que és a estrela da manhã, que brilha em nossos corações, a Ti oferecemos a nossa mais profunda reverência e louvor. Agradecemos-te, Virgem Maria, por Tua constante proteção sobre os pescadores, marinheiros e viajantes que enfrentam os desafios das águas e dos caminhos incertos. Com um coração cheio de gratidão, reconhecemos os muitos momentos em que a Tua mão amorosa guiou suas jornadas e os manteve seguros. que a Tua luz continue a iluminar o caminho deles, dia após dia, enchendo-os de esperança e coragem. Nossa Senhora dos Navegantes, agradecemos por Tua intercessão nas mudanças de nossas vidas. Sabemos que muitas vezes nos encontramos em águas desconhecidas, enfrentando desafios inesperados. contudo, em cada transição, confiamos em Tua proteção e na Tua sabedoria divina. agradecemos por nos fortalecer em momentos de fragilidade e por nos guiar na direção certa. Nossa Senhora, Mãe Generosa, reconhecemos as bênçãos que Tu derramaste sobre nós e sobre as nossas famílias. agradecemos por Tua presença constante em nossas vidas, por ouvires nossas preces e por atenderes as nossas necessidades mais profundas. Pedimos que continues a abençoar com a Tua graça abundante e com a paz que só pode ser encontrada em Teu amor maternal. Ó Nossa Senhora dos Navegantes, que a Tua proteção se estenda além das águas físicas, alcançando também as águas da nossa alma. Guarda-nos de todos os perigos espirituais e conduz-nos à santidade e à união com Deus. Que em todos os momentos saibamos reconhecer a Tua presença ao nosso lado e que possamos proclamar com gratidão as Tuas maravilhas em nossas vidas. Nossa Senhora dos Navegantes, a Ti elevamos as nossas vozes em ação de graças. Continua a ser a nossa guia fiel, a nossa protetora amorosa e a nossa Mãe compassiva. Que a Tua bênção divina esteja conosco para todos sempre. em nome de Jesus Cristo. Amém. Ó Virgem Maria, Nossa Senhora dos Navegantes, neste dia de celebração e devoção a Ti, elevamos os nossos corações como a estrela do mar, a luz guia dos navegantes e a protetora dos que se aventuram pelas águas profundas deste mundo. Com humildade e gratidão, nos dirigimos a Ti, Rainha dos Céus e Mãe de Misericórdia, confiando em Tua intercessão e amor maternal. Nossa Senhora dos Navegantes, Tu que estendes o manto da Tua proteção sobre todos os que enfrentam as incertezas e desafios do oceano. Pedimos que estejas conosco em todos os momentos de nossas jornadas. Tu que conheces a vastidão das águas e as tempestades que podem surgir, guia-nos com segurança através das águas agitadas da vida. Ajuda-nos a encontrar o caminho, a navegar com coragem e a superar todos os obstáculos que possam surgir em nosso percurso. Mãe carinhosa, Nossa Senhora dos Navegantes, olha para os marinheiros e pescadores que diariamente enfrentam os desafios do mar. Protege-os de todas as tempestades, acalma os ventos furiosos e concede-lhes segurança e prosperidade em suas empreitadas. Abençoa as suas famílias que esperam ansiosas pelo seu retorno e concede-lhes força e esperança durante as longas ausências. Nossa Senhora dos Navegantes, neste dia também queremos lembrar de todos aqueles que de uma forma ou de outra se sentem perdidos ou a deriva em suas vidas. Conforta-os com tua ternura maternal. orienta-os para o porto seguro do amor de Deus e ajuda-os a encontrar o rumo certo para as suas almas. Nossa Senhora dos Navegantes, estrela do mar, como mãe amorosa, pedimos que intercedas por nós junto a Deus Pai. implora-lhe que nos conceda a graça da fé inabalável, da esperança constante e do amor verdadeiro, que possamos seguir o exemplo de tua vida santa e sermos fiéis discípulos de teu Filho. Nossa Senhora dos Navegantes, em nossa devoção a ti, renovamos a nossa confiança em tua proteção e amor. Continua a ser a nossa guia nas águas incertas da vida. Ilumina nossos caminhos e nos conduza ao porto seguro da eternidade. Aceita nossas súplicas e preces, ó Virgem Santíssima, e interceda por nós diante do trono de Deus. Nossa Senhora dos Navegantes, rogai por nós agora e sempre. Ó Nossa Senhora dos Navegantes, neste dia especial, elevamos os nossos corações com devoção e fervor, reconhecendo a tua bondade e o teu amor materno, que se estendem a todos os que dependem das águas e enfrentam as incertezas da vida. Nós te suplicamos, Mãe Celestial, que estendas o teu manto protetor sobre aqueles que se dedicam à pesca, aos marinheiros que singram os mares e aos viajantes que buscam destinos distantes. Protege, ó Virgem Maria, os valentes pescadores que diariamente enfrentam as águas traiçoeiras em busca de sustento de suas famílias. Concede-lhes sabedoria e discernimento para conhecerem os melhores lugares de pesca e que retornem aos seus lares com suas redes cheias e seus corações repletos de gratidão. Olha com amor, Nossa Senhora dos Navegantes, para os marinheiros que enfrentam as tempestades e ventos furiosos enquanto navegam pelos vastos oceanos. Guia-os com a tua luz divina, iluminando o caminho e mantendo-os a salvo de perigos ocultos. Concede-lhes coragem diante das adversidades e alegria na certeza de que a tua proteção maternal os acompanha. Para todos os viajantes que buscam novos horizontes, pedimos a tua bênção, ó estrela do mar, que suas jornadas sejam seguras e que encontrem a paz e a serenidade em cada destino. Livra-os de acidentes e obstáculos que possam surgir em seu caminho, para que possam retornar ao seio de suas famílias, com histórias de aventuras e experiências enriquecedoras. Nossa Senhora dos Navegantes, rogamos a tua proteção especial em todos os momentos de transição e mudanças em nossas vidas. Pedimos que nos conceda a graça de navegar pelas águas da mudança com confiança e serenidade, para que não enfrentemos águas turbulentas ou tormentas devastadoras, que a tua presença constante nos oriente quando nos sentirmos perdidos e que possamos encontrar segurança em tua guia amorosa. Mãe amável, Nossa Senhora dos Navegantes, confiamos em tua intercessão poderosa e no teu amor maternal. Aceita as nossas súplicas e preces e protege todos os que dependem das águas e enfrentam os desafios da vida. Continua a ser a nossa estrela do mar, a nossa luz e refúgio nas horas de aflição. Nossa Senhora dos Navegantes, rogai por nós, protegei-nos em nossas jornadas e guiai-nos em nossas mudanças. Ó Nossa Senhora dos Navegantes, em humilde gratidão, dirigimo-nos a ti mais uma vez, reconhecendo todas as bênçãos que derramaste sobre nós e sobre todos os que confiam em tua intercessão divina. Tu que és a estrela da manhã, que brilha em nossos corações, a ti oferecemos a nossa mais profunda reverência e louvor. Agradecemos-te, Virgem Maria, por tua constante proteção sobre os pescadores, marinheiros e viajantes que enfrentam os desafios das águas e dos caminhos incertos. com um coração cheio de gratidão, reconhecemos os muitos momentos em que a tua mão amorosa guiou suas jornadas e os manteve seguros. Que a tua luz continue a iluminar o caminho deles, dia após dia, enchendo-os de esperança e coragem. Nossa Senhora dos Navegantes, agradecemos por tua intercessão nas mudanças de nossas vidas. Sabemos que muitas vezes nos encontramos em águas desconhecidas, enfrentando desafios inesperados. Contudo, em cada transição, confiamos em tua proteção e na tua sabedoria divina. Agradecemos por nos fortalecer em momentos de fragilidade e por nos guiar na direção certa. Nossa Senhora, Mãe Generosa, reconhecemos as bênçãos que tu derramaste sobre nós e sobre as nossas famílias. Agradecemos por tua presença constante em nossas vidas, por ouvires nossas preces e por atenderes as nossas necessidades mais profundas. pedimos que continues a abençoar com a tua graça abundante e com a paz que só pode ser encontrada em teu amor maternal. Ó Nossa Senhora dos Navegantes, que a tua proteção se estenda além das águas físicas, alcançando também as águas da nossa alma. guarda-nos de todos os perigos espirituais e conduz-nos à santidade e à união com Deus. Que em todos os momentos saibamos reconhecer a tua presença ao nosso lado e que possamos proclamar com gratidão as tuas maravilhas em nossas vidas. Nossa Senhora dos Navegantes, a ti elevamos as nossas vozes em ação de graças. Continua a ser a nossa guia fiel, a nossa protetora amorosa e a nossa Mãe compassiva. Que a tua bênção divina esteja conosco para todos sempre. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Ó Virgem Maria, Nossa Senhora dos Navegantes, neste dia de celebração e devoção a ti, elevamos os nossos corações como a estrela do mar, a luz guia dos navegantes e a protetora dos que se aventuram pelas águas profundas deste mundo. Com humildade e gratidão, nos dirigimos a ti, Rainha dos Céus e Mãe de Misericórdia, confiando em tua intercessão e amor maternal. Nossa Senhora dos Navegantes, tu que estendes o manto da tua proteção sobre todos os que enfrentam as incertezas e desafios do oceano, pedimos que estejas conosco em todos os momentos de nossas jornadas. Tu que conheces a vastidão das águas e as tempestades que podem surgir, guia-nos com segurança através das águas agitadas da vida. Ajuda-nos a encontrar o caminho, a navegar com coragem e a superar todos os obstáculos que possam surgir em nosso percurso. Mãe carinhosa, Nossa Senhora dos Navegantes, olha para os marinheiros e pescadores que diariamente enfrentam os desafios do mar. Protege-os de todas as tempestades, acalma os ventos furiosos e concede-lhes segurança e prosperidade em suas empreitadas. Abençoa as suas famílias que esperam ansiosas pelo seu retorno e concede-lhes força e esperança durante as longas ausências. Nossa Senhora dos Navegantes, neste dia também queremos lembrar de todos aqueles que de uma forma ou de outra se sentem perdidos ou aderiva em suas vidas. Conforta-os com tua ternura maternal, orienta-os para o porto seguro do amor de Deus e ajuda-os a encontrar o rumo certo para as suas almas. Nossa Senhora dos Navegantes, Estrela do Mar, como Mãe Amorosa, pedimos que intercedas por nós junto a Deus Pai. Implora-lhe que nos conceda a graça da fé inabalável, da esperança constante e do amor verdadeiro. que possamos seguir o exemplo de tua vida santa e sermos fiéis discípulos de teu Filho. Nossa Senhora dos Navegantes, em nossa devoção a ti, renovamos a nossa confiança em tua proteção e amor. continua a ser a nossa guia nas águas incertas da vida, ilumina nossos caminhos e nos conduza ao porto seguro da eternidade. Aceita nossas súplicas e preces, ó Virgem Santíssima, e interceda por nós diante do trono de Deus. Nossa Senhora dos Navegantes, rogai por nós, agora e sempre. Ó Nossa Senhora dos Navegantes, neste dia especial, elevamos os nossos corações com devoção e fervor, reconhecendo a tua bondade e o teu amor materno, que se estendem a todos os que dependem das águas e enfrentam as incertezas da vida. Nós te suplicamos, Mãe Celestial, que estendas o teu manto protetor sobre aqueles que se dedicam à pesca, aos marinheiros que singram os mares e aos viajantes que buscam destinos distantes. Protege, ó Virgem Maria, os valentes pescadores que diariamente enfrentam as águas traiçoeiras em busca de sustento de suas famílias. Concede-lhes sabedoria e discernimento para conhecerem os melhores lugares de pesca e que retornem aos seus lares com suas redes cheias e seus corações repletos de gratidão. Olha com amor, Nossa Senhora dos Navegantes, para os marinheiros que enfrentam as tempestades e ventos furiosos enquanto navegam pelos vastos oceanos. Guia-os com a tua luz divina, iluminando o caminho e mantendo-os a salvo de perigos ocultos. Concede-lhes coragem diante das adversidades e alegria na certeza de que a tua proteção maternal os acompanha. Para todos os viajantes que buscam novos horizontes, pedimos a tua bênção, ó estrela do mar, que suas jornadas sejam seguras e que encontrem a paz e a serenidade em cada destino. Livra-os de acidentes e obstáculos que possam surgir em seu caminho, para que possam retornar ao seio de suas famílias com histórias de aventuras e experiências enriquecedoras. Nossa Senhora dos Navegantes, rogamos a tua proteção especial em todos os momentos de transição e mudanças em nossas vidas. Pedimos que nos conceda a graça de navegar pelas águas da mudança com confiança e serenidade, para que não enfrentemos águas turbulentas ou tormentas devastadoras. Que a tua presença constante nos oriente quando nos sentirmos perdidos e que possamos encontrar segurança em tua guia amorosa. Mãe amável, Nossa Senhora dos Navegantes, confiamos em tua intercessão poderosa e no teu amor maternal. Aceita as nossas súplicas e preces e protege todos os que dependem das águas e enfrentam os desafios da vida. Continua a ser a nossa estrela do mar, a nossa luz e refúgio nas horas de aflição. Nossa Senhora dos Navegantes, rogai por nós, protegei-nos em nossas jornadas e guiai-nos em nossas mudanças. Ó Nossa Senhora dos Navegantes, em humilde gratidão, dirigimo-nos a ti mais uma vez, reconhecendo todas as bênçãos que derramaste sobre nós e sobre todos os que confiam em tua intercessão divina. Tu que és a estrela da manhã, que brilha em nossos corações, a ti oferecemos a nossa mais profunda reverência e louvor. Agradecemos-te, Virgem Maria, por tua constante proteção sobre os pescadores, marinheiros e viajantes que enfrentam os desafios das águas e dos caminhos incertos. Com um coração cheio de gratidão, reconhecemos os muitos momentos em que a tua mão amorosa guiou suas jornadas e os manteve seguros. Que a tua luz continue a iluminar o caminho deles, dia após dia, enchendo-os de esperança e coragem. Nossa Senhora dos navegantes, agradecemos por tua intercessão nas mudanças de nossas vidas. Sabemos que muitas vezes nos encontramos em águas desconhecidas, enfrentando desafios inesperados. Contudo, em cada transição, confiamos em tua proteção e na tua sabedoria divina. agradecemos por nos fortalecer em momentos de fragilidade e por nos guiar na direção certa. Nossa Senhora, Mãe Generosa, reconhecemos as bênçãos que tu derramaste sobre nós e sobre as nossas famílias. Agradecemos por tua presença constante em nossas vidas, por ouvires nossas preces e por atenderes as nossas necessidades mais profundas. Pedimos que continues a abençoar com a tua graça abundante e com a paz que só pode ser encontrada em teu amor maternal. Ó Nossa Senhora dos Navegantes, que a tua proteção se estenda além das águas físicas, alcançando também as águas da nossa alma. Guarda-nos de todos os perigos espirituais e conduz-nos à santidade e à união com Deus. Que em todos os momentos saibamos reconhecer a tua presença ao nosso lado e que possamos proclamar com gratidão as tuas maravilhas em nossas vidas. Nossa Senhora dos Navegantes, a ti elevamos as nossas vozes em ação de graças. continua a ser a nossa guia fiel, a nossa protetora amorosa e a nossa Mãe compassiva. Que a tua bênção divina esteja conosco para todos sempre. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Ó Virgem Maria, Nossa Senhora dos Navegantes, Neste dia de celebração e devoção a ti, elevamos os nossos corações como a estrela do mar, a luz guia dos navegantes e a protetora dos que se aventuram pelas águas profundas deste mundo. Com humildade e gratidão nos dirigimos a ti, Rainha dos Céus e Mãe de Misericórdia, confiando em tua intercessão e amor maternal. Nossa Senhora dos Navegantes, Tu que estendes o manto da tua proteção sobre todos os que enfrentam as incertezas e desafios do oceano, pedimos que estejas conosco em todos os momentos de nossas jornadas. Tu que conheces a vastidão das águas e as tempestades que podem surgir, guia-nos com segurança através através das águas agitadas da vida. Ajuda-nos a encontrar o caminho, a navegar com coragem e a superar todos os obstáculos que possam surgir em nosso percurso. Mãe carinhosa, Nossa Senhora dos Navegantes, olha para os marinheiros e pescadores que diariamente enfrentam os desafios do mar. Protege-os de todas as tempestades, acalma os ventos furiosos e concede-lhes segurança e prosperidade em suas empreitadas. Abençoa suas famílias que esperam ansiosas pelo seu retorno e concede-lhes força e esperança durante as longas ausências. Nossa Senhora dos Navegantes, neste dia também queremos lembrar de todos aqueles que de uma forma ou de outra se sentem perdidos ou aderiva em suas vidas. Conforta-os com tua ternura maternal, orienta-os para o porto seguro do amor de Deus e ajuda-os a encontrar o rumo certo para as suas almas. Nossa Senhora dos Navegantes, Estrela do Mar, como Mãe Amorosa, pedimos que intercedas por nós junto a Deus Pai. Implora-lhe que nos conceda a graça da fé inabalável, da esperança constante e do amor verdadeiro, que possamos seguir o exemplo de tua vida santa e sermos fiéis discípulos de teu Filho. Nossa Senhora dos Navegantes, em nossa devoção a ti, renovamos a nossa confiança em tua proteção e amor. continua a ser a nossa guia nas águas incertas da vida, ilumina nossos caminhos e nos conduza ao porto seguro da eternidade. Aceita nossas súplicas e preces, ó Virgem Santíssima, e interceda por nós diante do trono de Deus. Nossa Senhora dos Navegantes, rogai por nós agora e sempre. Ó Nossa Senhora dos Navegantes, neste dia especial, elevamos os nossos corações com devoção e fervor, reconhecendo a tua bondade e o teu amor materno, que se estendem a todos os que dependem das águas e enfrentam as incertezas da vida. Nós te suplicamos, Mãe Celestial, que estendas o teu manto protetor sobre aqueles que se dedicam à pesca, aos marinheiros que singram os mares e aos viajantes que buscam destinos distantes. Protege, ó Virgem Maria, os valentes pescadores que diariamente enfrentam as águas traiçoeiras em busca de sustento de suas famílias. concede-lhes sabedoria e discernimento para conhecerem os melhores lugares de pesca e que retornem aos seus lares com suas redes cheias e seus corações repletos de gratidão. Olha com amor, Nossa Senhora dos Navegantes, para os marinheiros que enfrentam as tempestades e ventos furiosos enquanto navegam pelos vastos oceanos. Guia-os com a Tua luz divina, iluminando o caminho e mantendo-os a salvo de perigos ocultos. Concede-lhes coragem diante das adversidades e alegria na certeza de que a Tua proteção maternal os acompanha. Para todos os viajantes que buscam novos horizontes, pedimos a Tua bênção, ó estrela do mar, que Suas jornadas sejam seguras e que encontrem a paz e a serenidade em cada destino. Livra-os de acidentes e obstáculos que possam surgir em Seu caminho, para que possam retornar ao seio de Suas famílias com histórias de aventuras e experiências enriquecedoras. Nossa Senhora dos Navegantes, rogamos a Tua proteção especial em todos os momentos de transição e mudanças em nossas vidas. Pedimos que nos conceda a graça de navegar pelas águas da mudança com confiança e serenidade, para que não enfrentemos águas turbulentas ou tormentas devastadoras. Que a Tua presença constante nos oriente quando nos sentirmos perdidos e que possamos encontrar segurança em Tua guia amorosa. Mãe amável, Nossa Senhora dos Navegantes, confiamos em Tua intercessão poderosa e no Teu amor maternal. Aceita as nossas súplicas e preces e protege todos os que dependem das águas e enfrentam os desafios da vida. Continua a ser a nossa estrela do mar, a nossa luz e refúgio nas horas de aflição. Nossa Senhora dos Navegantes, rogai por nós, protegei-nos em nossas jornadas e guiai-nos em nossas mudanças. Ó Nossa Senhora dos Navegantes, em humilde gratidão, dirigimos-nos a Ti mais uma vez, reconhecendo todas as bênçãos que derramaste sobre nós e sobre todos os que confiam em Tua intercessão divina. Tu que és a estrela da manhã, que brilha em nossos corações, a Ti oferecemos a nossa mais profunda reverência e louvor. Agradecemos-te, Virgem Maria, por Tua constante proteção sobre os pescadores, marinheiros e viajantes que enfrentam os desafios das águas e dos caminhos incertos. Com um coração cheio de gratidão, reconhecemos os muitos momentos em que a Tua mão amorosa guiou suas jornadas e os manteve seguros. Que a Tua luz continue a iluminar o caminho deles dia após dia, enchendo-os de esperança e coragem. Nossa Senhora dos navegantes, agradecemos por Tua intercessão nas mudanças de nossas vidas. Sabemos que muitas vezes nos encontramos em águas desconhecidas, enfrentando desafios inesperados. contudo, em cada transição, confiamos em Tua proteção e na Tua sabedoria divina. Agradecemos por nos fortalecer em momentos de fragilidade e por nos guiar na direção certa. Nossa Senhora, Mãe generosa, reconhecemos as bênçãos que Tu derramaste sobre nós e sobre as nossas famílias. agradecemos por Tua presença constante em nossas vidas, por ouvires nossas preces e por atenderes as nossas necessidades mais profundas. Pedimos que continues a abençoar com a Tua graça abundante e com a paz que só pode ser encontrada em Teu amor maternal. Ó Nossa Senhora dos Navegantes, que a Tua proteção se estenda além das águas físicas, alcançando também as águas da nossa alma. Guarda-nos de todos os perigos espirituais e conduz-nos à santidade e à união com Deus. Que em todos os momentos saibamos reconhecer a Tua presença ao nosso lado e que possamos proclamar com gratidão as Tuas maravilhas em nossas vidas. Nossa Senhora dos Navegantes, a Ti elevamos as nossas vozes em ação de graças. Continua a ser a nossa guia fiel, a nossa protetora amorosa e a nossa Mãe compassiva. Que a Tua bênção divina esteja conosco para todos sempre. em nome de Jesus Cristo. Amém. Ó Virgem Maria, Nossa Senhora dos Navegantes, neste dia de celebração e devoção a Ti, elevamos os nossos corações como a estrela do mar, a luz guia dos navegantes e a protetora dos que se aventuram pelas águas profundas deste mundo. com humildade e gratidão, nos dirigimos a Ti, Rainha dos Céus e Mãe de Misericórdia, confiando em Tua intercessão e amor maternal. Nossa Senhora dos Navegantes, Tu que estendes o manto da Tua proteção sobre todos os que enfrentam as incertezas e desafios do oceano, pedimos que estejas conosco em todos os momentos de nossas jornadas. Tu que conheces a vastidão das águas e as tempestades que podem surgir, guia-nos com segurança através das águas agitadas da vida. Ajuda-nos a encontrar o caminho, a navegar com coragem e a superar todos os obstáculos que possam surgir em nosso percurso. Mãe carinhosa, Nossa Senhora dos Navegantes, olha para os marinheiros e pescadores que diariamente enfrentam os desafios do mar. Protege-os de todas as tempestades, acalma os ventos furiosos e concede-lhes segurança e prosperidade em suas empreitadas. Abençoa suas famílias que esperam ansiosas pelo seu retorno e concede-lhes força e esperança durante as longas ausências. Nossa Senhora dos Navegantes, neste dia também queremos lembrar de todos aqueles que de uma forma ou de outra se sentem perdidos ou aderiva em suas vidas. Conforta-os com tua ternura maternal, orienta-os para o porto seguro do amor de Deus e ajuda-os a encontrar o rumo certo para as suas almas. Nossa Senhora dos Navegantes, Estrela do Mar, como Mãe amorosa, pedimos que intercedas por nós junto a Deus Pai. Implora-lhe que nos conceda a graça da fé inabalável, da esperança constante e do amor verdadeiro, que possamos seguir o exemplo de tua vida santa e sermos fiéis discípulos de teu Filho. Nossa Senhora dos Navegantes, em nossa devoção a ti, renovamos a nossa confiança em tua proteção e amor. Continua a ser a nossa guia nas águas incertas da vida, ilumina nossos caminhos e nos conduza ao porto seguro da eternidade. Aceita nossas súplicas e preces, ó Virgem Santíssima, e interceda por nós diante do trono de Deus. Nossa Senhora dos Navegantes, rogai por nós agora e sempre. Ó Nossa Senhora dos Navegantes, neste dia especial, elevamos os nossos corações com devoção e fervor, reconhecendo a tua bondade e o teu amor materno, que se estendem a todos os que dependem das águas e enfrentam as incertezas da vida. Nós te suplicamos, Mãe Celestial, que estendas o teu manto protetor sobre aqueles que se dedicam à pesca, aos marinheiros que singram os mares e aos viajantes que buscam destinos distantes. Protege, ó Virgem Maria, os valentes pescadores que diariamente enfrentam as águas traiçoeiras em busca de sustento de suas famílias. Concede-lhes sabedoria e discernimento para conhecerem os melhores lugares de pesca e que retornem aos seus lares com suas redes cheias e seus corações repletos de gratidão. Olha com amor, Nossa Senhora dos Navegantes, para os marinheiros que enfrentam as tempestades e ventos furiosos enquanto navegam pelos vastos oceanos. Guia-os com a tua luz divina, iluminando o caminho e mantendo-os a salvo de perigos ocultos, concede-lhes coragem diante das adversidades e alegria na certeza de que a tua proteção maternal os acompanha. Para todos os viajantes que buscam novos horizontes, pedimos a tua bênção, ó Estrela do Mar, que suas jornadas sejam seguras e que encontrem a paz e a serenidade em cada destino. Livra-os de acidentes e obstáculos que possam surgir em seu caminho, para que possam retornar ao seio de suas famílias com histórias de aventuras e experiências enriquecedoras. Nossa Senhora dos Navegantes, rogamos a tua proteção especial em todos os momentos de transição e mudanças em nossas vidas. Pedimos que nos conceda a graça de navegar pelas águas da mudança com confiança e serenidade, para que não enfrentemos águas turbulentas ou tormentas devastadoras, que a tua presença constante nos oriente quando nos sentirmos perdidos e que possamos encontrar segurança em tua guia amorosa. Mãe amável, Nossa Senhora dos Navegantes, confiamos em tua intercessão poderosa e no teu amor maternal. Aceita as nossas súplicas e preces e protege todos os que dependem das águas e enfrentam os desafios da vida. Continua a ser a nossa estrela do mar, a nossa luz e refúgio nas horas de aflição. Nossa Senhora dos Navegantes, rogai por nós, protegei-nos em nossas jornadas e guiai-nos em nossas mudanças. Ó Nossa Senhora dos Navegantes, em humilde gratidão, dirigimo-nos a ti mais uma vez, reconhecendo todas as bênçãos que derramaste sobre nós. e sobre todos os que confiam em tua intercessão divina. Tu que és a estrela da manhã, que brilha em nossos corações, a ti oferecemos a nossa mais profunda reverência e louvor. Agradecemos-te, Virgem Maria, por tua constante proteção sobre os pescadores, marinheiros e viajantes, que enfrentam os desafios das águas e dos caminhos incertos. Com um coração cheio de gratidão, reconhecemos os muitos momentos em que a tua mão amorosa guiou suas jornadas e os manteve seguros. Que a tua luz continue a iluminar o caminho deles, dia após dia, enchendo-os de esperança e coragem. Nossa Senhora dos navegantes, agradecemos por tua intercessão nas mudanças de nossas vidas. Sabemos que muitas vezes nos encontramos em águas desconhecidas, enfrentando desafios inesperados. Contudo, em cada transição, confiamos em tua proteção e na tua sabedoria divina. Agradecemos por nos fortalecer em momentos de fragilidade e por nos guiar na direção certa. Nossa Senhora, Mãe generosa, reconhecemos as bênçãos que tu derramaste sobre nós e sobre as nossas famílias. Agradecemos por tua presença constante em nossas vidas, por ouvires nossas preces e por atenderes as nossas necessidades mais profundas. pedimos que continues a abençoar com a tua graça abundante e com a paz que só pode ser encontrada em teu amor maternal. Ó Nossa Senhora dos navegantes, que a tua proteção se estenda além das águas físicas, alcançando também as águas da nossa alma. guarda-nos de todos os perigos espirituais e conduz-nos à santidade e à união com Deus. Que em todos os momentos saibamos reconhecer a tua presença ao nosso lado e que possamos proclamar com gratidão as tuas maravilhas em nossas vidas. Nossa Senhora dos navegantes, a ti elevamos as nossas vozes em ação de graças. Continua a ser a nossa guia fiel, a nossa protetora amorosa e a nossa Mãe compassiva. Que a tua bênção divina esteja conosco para todos sempre. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Ó Virgem Maria, Nossa Senhora dos navegantes, Neste dia de celebração e devoção a ti, elevamos os nossos corações como a estrela do mar, a luz guia dos navegantes e a protetora dos que se aventuram pelas águas profundas deste mundo. Com humildade e gratidão, nos dirigimos a ti, Rainha dos céus e Mãe de Misericórdia, confiando em tua intercessão e amor maternal. Nossa Senhora dos navegantes, Tu que estendes o manto da tua proteção sobre todos os que enfrentam as incertezas e desafios do oceano, pedimos que estejas conosco em todos os momentos de nossas jornadas. Tu que conheces a vastidão das águas e as tempestades que podem surgir, guia-nos com segurança através das águas agitadas da vida. Ajuda-nos a encontrar o caminho, a navegar com coragem e a superar todos os obstáculos que possam surgir em nosso percurso. Mãe carinhosa, Nossa Senhora dos navegantes, olha para os marinheiros e pescadores que diariamente enfrentam os desafios do mar. Protege-os de todas as tempestades, acalma os ventos furiosos e concede-lhes segurança e prosperidade em suas empreitadas. Abençoa suas famílias que esperam ansiosas pelo seu retorno e concede-lhes força e esperança durante as longas ausências. Nossa Senhora dos navegantes, neste dia também queremos lembrar de todos aqueles que de uma forma ou de outra se sentem perdidos ou aderiva em suas vidas. Conforta-os com tua ternura maternal, orienta-os para o porto seguro do amor de Deus e ajuda-os a encontrar o rumo certo para suas almas. Nossa Senhora dos navegantes, estrela do mar, como mãe amorosa, pedimos que intercedas por nós junto a Deus Pai. Implora-lhe que nos conceda a graça da fé inabalável, da esperança constante e do amor verdadeiro, que possamos seguir o exemplo de tua vida santa e sermos fiéis discípulos de teu Filho. Nossa Senhora dos navegantes, em nossa devoção a ti, renovamos a nossa confiança em tua proteção e amor. Continua a ser a nossa guia nas águas incertas da vida, ilumina nossos caminhos e nos conduza ao porto seguro da eternidade. Aceita nossas súplicas e preces, ó Virgem Santíssima, e interceda por nós diante do trono de Deus. Nossa Senhora dos navegantes, rogai por nós, agora e sempre. Ó Nossa Senhora dos navegantes, neste dia especial, elevamos os nossos corações com devoção e fervor, reconhecendo a tua bondade e o teu amor materno, que se estendem a todos os que dependem das águas e enfrentam as incertezas da vida. Nós te suplicamos, Mãe Celestial, que estendas o teu manto protetor sobre aqueles que se dedicam à pesca, aos marinheiros que singram os mares e aos viajantes que buscam destinos distantes. Protege, ó Virgem Maria, os valentes pescadores que diariamente enfrentam as águas traiçoeiras em busca de sustento de suas famílias. Concede-lhes sabedoria e discernimento para conhecerem os melhores lugares de pesca e que retornem aos seus lares com suas redes cheias e seus corações repletos de gratidão. Olha com amor, Nossa Senhora dos navegantes, para os marinheiros que enfrentam as tempestades e ventos furiosos enquanto navegam pelos vastos oceanos. Guia-os com a tua luz divina, iluminando o caminho e mantendo-os a salvo de perigos ocultos. Concede-lhes coragem diante das adversidades e alegria na certeza de que a tua proteção maternal os acompanha. Para todos os viajantes que buscam novos horizontes, pedimos a tua benção, ó estrela do mar, que suas jornadas sejam seguras e que encontrem a paz e a serenidade em cada destino. Livra-os de acidentes e obstáculos que possam surgir em seu caminho, para que possam retornar ao seio de suas famílias com histórias de aventuras e experiências enriquecedoras. Nossa Senhora dos navegantes, rogamos a tua proteção especial em todos os momentos de transição e mudanças em nossas vidas. Pedimos que nos conceda a graça de navegar pelas águas da mudança com confiança e serenidade, para que não enfrentemos águas turbulentas ou tormentas devastadoras, que a tua presença constante nos oriente quando nos sentirmos perdidos e que possamos encontrar segurança em tua guia amorosa. Mãe amável, Nossa Senhora dos navegantes, confiamos em tua intercessão poderosa e no teu amor maternal. Aceita as nossas súplicas e preces e protege todos os que dependem das águas e enfrentam os desafios da vida. continua a ser a nossa estrela do mar, a nossa luz e refúgio nas horas de aflição. Nossa Senhora dos navegantes, rogai por nós, protegei-nos em nossas jornadas e guiai-nos em nossas mudanças. Ó Nossa Senhora dos navegantes, em humilde gratidão, dirigimo-nos a ti mais uma vez, reconhecendo todas as bênçãos que derramaste sobre nós e sobre todos os que confiam em tua intercessão divina. Tu que és a estrela da manhã que brilha em nossos corações, a ti oferecemos a nossa mais profunda reverência e louvor. Agradecemos-te Virgem Maria por tua constante proteção sobre os pescadores, marinheiros, e viajantes que enfrentam os desafios das águas e dos caminhos incertos. Com um coração cheio de gratidão, reconhecemos os muitos momentos em que a tua mão amorosa guiou suas jornadas e os manteve seguros. Que a tua luz continue a iluminar o caminho deles, dia após dia, enchendo-os de esperança e coragem. Nossa Senhora dos navegantes, agradecemos por tua intercessão nas mudanças de nossas vidas. Sabemos que muitas vezes nos encontramos em águas desconhecidas, enfrentando desafios inesperados. Contudo, em cada transição, confiamos em tua proteção e na tua sabedoria divina. agradecemos por nos fortalecer em momentos de fragilidade e por nos guiar na direção certa. Nossa Senhora, Mãe Generosa, reconhecemos as bênçãos que tu derramaste sobre nós e sobre as nossas famílias. Agradecemos por tua presença constante em nossas vidas, por ouvires nossas preces e por atenderes as nossas necessidades mais profundas. Pedimos que continues a abençoar com a tua graça abundante e com a paz que só pode ser encontrada em teu amor maternal. Ó Nossa Senhora dos navegantes, que a tua proteção se estenda além das águas físicas, alcançando também as águas da nossa alma. Guarda-nos de todos os perigos, espirituais e conduz-nos à santidade e à união com Deus. Que em todos os momentos saibamos reconhecer a tua presença ao nosso lado e que possamos proclamar com gratidão as tuas maravilhas em nossas vidas. Nossa Senhora dos navegantes, a ti elevamos as nossas vozes em ação de graças. Continua a ser a nossa guia fiel, a nossa protetora amorosa e a nossa Mãe compassiva. Que a tua bênção divina esteja conosco para todos sempre. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Ó Virgem Maria, Nossa Senhora dos navegantes, neste dia de celebração e devoção a ti, elevamos os nossos corações como a estrela do mar, a luz guia dos navegantes e a protetora dos que se aventuram pelas águas profundas deste mundo. com humildade e gratidão, nos dirigimos a ti, Rainha dos Céus e Mãe de Misericórdia, confiando em tua intercessão e amor maternal. Nossa Senhora dos navegantes, tu que estendes o manto da tua proteção sobre todos os que enfrentam as incertezas e desafios do oceano. pedimos que estejas conosco em todos os momentos de nossas jornadas. Tu que conheces a vastidão das águas e as tempestades que podem surgir, guia-nos com segurança através das águas agitadas da vida. Ajuda-nos a encontrar o caminho, a navegar com coragem e a superar todos os obstáculos que possam surgir em nosso percurso. Mãe carinhosa, Nossa Senhora dos navegantes, olha para os marinheiros e pescadores que diariamente enfrentam os desafios do mar. Protege-os de todas as tempestades, acalma os ventos furiosos e concede-lhes segurança e prosperidade em suas empreitadas. Abençoa suas famílias que esperam ansiosas pelo seu retorno e concede-lhes força e esperança durante as longas ausências. Nossa Senhora dos navegantes, neste dia também queremos lembrar de todos aqueles que de uma forma ou de outra se sentem perdidos ou aderiva em suas vidas. Conforta-os com tua ternura maternal, orienta-os para o porto seguro do amor de Deus e ajuda-os a encontrar o rumo certo para suas almas. Nossa Senhora dos navegantes, estrela do mar, como mãe amorosa, pedimos que intercedas por nós junto a Deus Pai. Implora-lhe que nos conceda a graça da fé inabalável, da esperança constante e do amor verdadeiro, que possamos seguir o exemplo de tua vida santa e sermos fiéis discípulos de teu filho. Nossa Senhora dos navegantes, em nossa devoção a ti, renovamos a nossa confiança em tua proteção e amor. Continua a ser a nossa guia nas águas incertas da vida, ilumina nossos caminhos e nos conduz ao porto seguro da eternidade. Aceita nossas súplicas e preces, ó Virgem Santíssima, e interceda por nós diante do trono de Deus. Nossa Senhora dos navegantes, rogai por nós agora e sempre. Ó Nossa Senhora dos navegantes, neste dia especial, elevamos os nossos corações com devoção e fervor. reconhecendo a tua bondade e o teu amor materno, que se estendem a todos os que dependem das águas e enfrentam as incertezas da vida. Nós te suplicamos, Mãe Celestial, que estendas o teu manto protetor sobre aqueles que se dedicam à pesca, aos marinheiros que singram os mares e aos viajantes que buscam destinos distantes. Protege, ó Virgem Maria, os valentes pescadores que diariamente enfrentam as águas traiçoeiras em busca de sustento de suas famílias. Concede-lhes sabedoria e discernimento para conhecerem os melhores lugares de pesca e que retornem aos seus lares com suas redes cheias e seus corações repletos de gratidão. Olha com amor Nossa Senhora dos navegantes para os marinheiros que enfrentam as tempestades e ventos furiosos enquanto navegam pelos vastos oceanos. Guia-os com a tua luz divina iluminando o caminho e mantendo-os a salvo de perigos ocultos. Concede-lhes coragem diante das adversidades e alegria na certeza de que a tua proteção maternal os acompanha. Para todos os viajantes que buscam novos horizontes pedimos a tua bênção ó estrela do mar que suas jornadas sejam seguras e que encontrem a paz e a serenidade em cada destino. Livra-os de acidentes e obstáculos que possam surgir em seu caminho para que possam retornar ao seio de suas famílias com histórias de aventuras e experiências enriquecedoras. Nossa Senhora dos navegantes rogamos a tua proteção especial em todos os momentos de transição e mudanças em nossas vidas. Pedimos que nos conceda a graça de navegar pelas águas da mudança com confiança e serenidade para que não enfrentemos águas turbulentas ou tormentas devastadoras, que a tua presença constante nos oriente quando nos sentirmos perdidos e que possamos encontrar segurança em tua guia amorosa. Mãe amável, Nossa Senhora dos navegantes, confiamos em tua intercessão poderosa e no teu amor maternal. Aceita as nossas súplicas e preces e protege todos os que dependem das águas e enfrentam os desafios da vida. Continua a ser a nossa estrela do mar, a nossa luz e refúgio nas horas de aflição. Nossa Senhora dos navegantes, rogai por nós, protegei-nos em nossas jornadas e guiai-nos em nossas mudanças. Ó Nossa Senhora dos navegantes, em humilde gratidão, dirigimo-nos a ti mais uma vez, reconhecendo todas as bênçãos que derramaste sobre nós e sobre todos os que confiam em tua intercessão divina. Tu que és a estrela da manhã que brilha em nossos corações, a ti oferecemos a nossa mais profunda reverência e louvor. Agradecemos-te, Virgem Maria, por tua constante proteção sobre os pescadores, marinheiros e viajantes que enfrentam os desafios das águas e dos caminhos incertos. Com um coração cheio de gratidão, reconhecemos os muitos momentos em que a tua mão amorosa guiou suas jornadas e os manteve seguros. Que a tua luz continue a iluminar o caminho deles, dia após dia, enchendo-os de esperança e coragem. Nossa Senhora dos navegantes, agradecemos por tua intercessão nas mudanças de nossas vidas. Sabemos que muitas vezes nos encontramos em águas desconhecidas, enfrentando desafios inesperados. Contudo, em cada transição, confiamos em tua proteção e na tua sabedoria divina. Agradecemos por nos fortalecer em momentos de fragilidade e por nos guiar na direção certa. Nossa Senhora, Mãe generosa, reconhecemos as bênçãos que tu derramaste sobre nós e sobre as nossas famílias. Agradecemos por tua presença constante em nossas vidas, por ouvires nossas preces e por atenderes as nossas necessidades mais profundas. Pedimos que continues a abençoar com a tua graça abundante e com a paz que só pode ser encontrada em teu amor maternal. Ó Nossa Senhora dos navegantes, que a tua proteção se estenda além das águas físicas, alcançando também as águas da nossa alma. Guarda-nos de todos os perigos espirituais e conduz-nos à santidade e à união com Deus. Que em todos os momentos saibamos reconhecer a tua presença ao nosso lado e que possamos proclamar com gratidão as tuas maravilhas em nossas vidas. Nossa Senhora dos navegantes, a ti elevamos as nossas vozes em ação de graças. Continua a ser a nossa guia fiel, a nossa protetora amorosa e a nossa mãe compassiva. Que a tua bênção divina esteja conosco para todos sempre. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Ó Virgem Maria, Nossa Senhora dos navegantes, neste dia de celebração e devoção a ti, elevamos os nossos corações como a estrela do mar, a luz guia dos navegantes e a protetora dos que se aventuram pelas águas profundas deste mundo. Com humildade gratidão, nos dirigimos a ti, Rainha dos céus e Mãe de misericórdia, confiando em tua intercessão e amor maternal. Nossa Senhora dos navegantes, tu que estendes o manto da tua proteção sobre todos os que enfrentam as incertezas e desafios do oceano, pedimos que estejas conosco em todos os momentos de nossas jornadas. Tu que conheces a vastidão das águas e as tempestades que podem surgir, guia-nos com segurança através das águas agitadas da vida. Ajuda-nos a encontrar o caminho, a navegar com coragem e a superar todos os obstáculos que possam surgir em nosso percurso. Mãe carinhosa, Nossa Senhora dos navegantes, olha para os marinheiros e pescadores que diariamente enfrentam os desafios do mar, protege-os de todas as tempestades, acalma os ventos furiosos e concede-lhes segurança e prosperidade em suas empreitadas. Abençoa suas famílias que esperam ansiosas pelo seu retorno e concede-lhes força e esperança durante as longas ausências. Nossa Senhora dos navegantes, neste dia também queremos lembrar de todos aqueles que de uma forma ou de outra se sentem perdidos ou aderiva em suas vidas. Conforta-os com tua ternura maternal, orienta-os para o porto seguro do amor de Deus e ajuda-os a encontrar o rumo certo para suas almas. Nossa Senhora dos navegantes, estrela do mar, como mãe amorosa, pedimos que intercedas por nós junto a Deus Pai. Implora-lhe que nos conceda a graça da fé inabalável, da esperança constante e do amor verdadeiro, que possamos seguir o exemplo de tua vida santa, e sermos fiéis discípulos de teu Filho. Nossa Senhora dos navegantes, em nossa devoção a ti, renovamos a nossa confiança em tua proteção e amor. Continua a ser a nossa guia nas águas incertas da vida, ilumina nossos caminhos e nos conduz ao porto seguro da eternidade. Aceita nossas súplicas e preces, ó Virgem Santíssima, e interceda por nós diante do trono de Deus. Nossa Senhora dos navegantes, rogai por nós, agora e sempre. Ó Nossa Senhora dos navegantes, neste dia especial, elevamos os nossos corações com devoção e fervor, reconhecendo a tua bondade e o teu amor materno, que se estendem a todos os que dependem das águas e enfrentam as incertezas da vida. Nós te suplicamos, Mãe Celestial, que estendas o teu manto protetor sobre aqueles que se dedicam à pesca, aos marinheiros que singram os mares e aos viajantes que buscam destinos distantes. Protege, ó Virgem Maria, os valentes pescadores que diariamente enfrentam as águas traiçoeiras em busca de sustento de suas famílias. Concede-lhes sabedoria e discernimento para conhecerem os melhores lugares de pesca e que retornem aos seus lares com suas redes cheias e seus corações repletos de gratidão. Olha com amor Nossa Senhora dos navegantes para os marinheiros que enfrentam as tempestades e ventos furiosos enquanto navegam pelos vastos oceanos. Guia-os com a tua luz divina iluminando o caminho e mantendo-os a salvo de perigos ocultos. Concede-lhes coragem diante das adversidades e alegria na certeza de que a tua proteção maternal os acompanha. Para todos os viajantes que buscam novos horizontes pedimos a tua benção ó estrela do mar que suas jornadas sejam seguras e que encontrem a paz e a serenidade em cada destino. Livra-os de acidentes e obstáculos que possam surgir em seu caminho para que possam retornar ao seio de suas famílias com histórias de aventuras e experiências enriquecedoras. Nossa Senhora dos navegantes, rogamos a tua proteção especial em todos os momentos de transição e mudanças em nossas vidas. Pedimos que nos conceda a graça de navegar pelas águas da mudança com confiança e serenidade para que não enfrentemos águas turbulentas ou tormentas devastadoras. Que a tua presença constante nos oriente quando nos sentirmos perdidos e que possamos encontrar segurança em tua guia amorosa. Mãe amável, Nossa Senhora dos navegantes, confiamos em tua intercessão poderosa e no teu amor maternal. Aceita as nossas súplicas e preces e protege todos os que dependem das águas e enfrentam os desafios da vida. Continua a ser a nossa estrela do mar, a nossa luz e refúgio nas horas de aflição. Nossa Senhora dos navegantes, rogai por nós, protegei-nos em todas e guiai-nos em nossas mudanças. Ó Nossa Senhora dos navegantes, em humilde gratidão, dirigimo-nos a ti mais uma vez, reconhecendo todas as bênçãos que derramaste sobre nós e sobre todos os que confiam em tua intercessão divina. Tu que és a estrela da manhã, que brilha em nossos corações, a ti oferecemos a nossa mais profunda reverência e louvor. Agradecemos-te, Virgem Maria, por tua constante proteção sobre os pescadores, marinheiros e viajantes que enfrentam os desafios das águas e dos caminhos incertos. Com um coração cheio de gratidão, reconhecemos os muitos momentos em que a tua mão amorosa guiou suas jornadas e os manteve seguros. Que a tua luz continue a iluminar o caminho deles, dia após dia, enchendo-os de esperança e coragem. Nossa Senhora dos navegantes, agradecemos por tua intercessão nas mudanças de nossas vidas. Sabemos que muitas vezes nos encontramos em águas desconhecidas, enfrentando desafios inesperados. Contudo, em cada transição, confiamos em tua proteção e na tua sabedoria divina. Agradecemos por nos fortalecer em momentos de fragilidade e por nos guiar na direção certa. Nossa Senhora, Mãe Generosa, reconhecemos as bênçãos que tu derramaste sobre nós e sobre as nossas famílias. Agradecemos por tua presença constante em nossas vidas, por ouvires nossas preces e por atenderes as nossas necessidades mais profundas. Pedimos que continues a abençoar com a tua graça abundante e com a paz que só pode ser encontrada em teu amor maternal. Ó Nossa Senhora dos navegantes, que a tua proteção se estenda além das águas físicas, alcançando também as águas da nossa alma. Guarda-nos de todos os perigos espirituais e conduz-nos à santidade e à união com Deus. Que em todos os momentos saibamos reconhecer a tua presença ao nosso lado e que possamos proclamar com gratidão as tuas maravilhas em nossas vidas. Nossa Senhora dos navegantes, a ti elevamos as nossas vozes em ação de graças. Continua a ser a nossa guia fiel, a nossa protetora amorosa e a nossa mãe compassiva. Que a tua bênção divina esteja conosco para todos sempre. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Ó Virgem Maria, Nossa Senhora dos navegantes, neste dia de celebração e devoção a ti, elevamos os nossos corações como a estrela do mar, a luz guia dos navegantes e a protetora dos que se aventuram pelas águas profundas deste mundo. Com humildade e gratidão, nos dirigimos a ti, rainha dos céus e mãe de misericórdia, confiando em tua intercessão e amor maternal. Nossa Senhora dos navegantes, tu que estendes o manto da tua proteção sobre todos os que enfrentam as incertezas e desafios do oceano, pedimos que estejas conosco em todos os momentos de nossas jornadas. Tu que conheces a vastidão das águas e as tempestades que podem surgir, guia-nos com segurança através das águas agitadas da vida. Ajuda-nos a encontrar o caminho, a navegar com coragem e a superar todos os obstáculos que possam surgir em nosso percurso. Mãe carinhosa, Nossa Senhora dos navegantes, olha para os marinheiros e pescadores que diariamente enfrentam os desafios do mar. Protege-os de todas as tempestades, acalma os ventos furiosos e concede-lhes segurança e prosperidade em suas empreitadas. Abençoa suas famílias que esperam ansiosas pelo seu retorno. e concede-lhes força e esperança durante as longas ausências. Nossa Senhora dos navegantes, neste dia também queremos lembrar de todos aqueles que de uma forma ou de outra se sentem perdidos ou aderiva em suas vidas. Conforta-os com tua ternura maternal, orienta-os para o porto seguro do amor de Deus e ajuda-os a encontrar o rumo certo para suas almas. Nossa Senhora dos navegantes, estrela do mar, como mãe amorosa, pedimos que intercedas por nós junto a Deus Pai. Implora-lhe que nos conceda a graça da fé inabalável, da esperança constante e do amor verdadeiro, que possamos seguir o exemplo de tua vida santa e sermos fiéis discípulos de teu filho. Nossa Senhora dos navegantes, em nossa devoção a ti, renovamos a nossa confiança em tua proteção e amor. Continua a ser a nossa guia nas águas incertas da vida, ilumina nossos caminhos e nos conduza ao porto seguro da eternidade. Aceita nossas súplicas e preces, ó Virgem Santíssima, e interceda por nós diante do trono de Deus. Nossa Senhora dos navegantes, rogai por nós agora e sempre. Ó Nossa Senhora dos navegantes, neste dia especial, elevamos os nossos corações com devoção e fervor, reconhecendo a tua bondade e o teu amor materno, que se estendem a todos os que dependem das águas e enfrentam as incertezas da vida. Nós te suplicamos, Mãe Celestial, que estendas o teu manto protetor sobre aqueles que se dedicam à pesca, aos marinheiros que singram os mares e aos viajantes que buscam destinos distantes. Protege, ó Virgem Maria, os valentes pescadores que diariamente enfrentam as águas traiçoeiras em busca de sustento de suas famílias. Concede-lhes sabedoria e discernimento para conhecerem os melhores lugares de pesca e que retornem aos seus lares com suas redes cheias e seus corações repletos de gratidão. Olha com amor, Nossa Senhora dos navegantes, para os marinheiros que enfrentam as tempestades e ventos furiosos enquanto navegam pelos vastos oceanos. Guia-os com a tua luz divina, iluminando o caminho e mantendo-os a salvo de perigos ocultos. concede-lhes coragem diante das adversidades e alegria na certeza de que a tua proteção maternal os acompanha. Para todos os viajantes que buscam novos horizontes, pedimos a tua bênção, ó estrela do mar, que suas jornadas sejam seguras e que encontrem a paz e a serenidade em cada destino. Livra-os de acidentes e obstáculos que possam surgir em seu caminho, para que possam retornar ao seio de suas famílias com histórias de aventuras e experiências enriquecedoras. Nossa Senhora dos navegantes, rogamos a tua proteção especial em todos os momentos de transição e mudanças em nossas vidas. Pedimos que nos conceda a graça de navegar pelas águas da mudança com confiança e serenidade, para que não enfrentemos águas turbulentas ou tormentas devastadoras, que a tua presença constante nos oriente quando nos sentirmos perdidos e que possamos encontrar segurança em tua guia amorosa. Nossa Senhora dos navegantes, a ti elevamos as nossas vozes em ação de graças. Continua a ser a nossa guia fiel, a nossa protetora amorosa e a nossa mãe compassiva. Que a tua bênção divina esteja conosco para todos sempre. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Amém.